Música Começamos o repórter de Canção Nova de hoje falando de generosidade, virtude de quem compartilha bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Generosidade é uma qualidade de quem não mede esforços para fazer o bem, deixando de lado a ambição e o individualismo. Você acha que ser generoso e feliz tem alguma relação? Levantamento feito por uma universidade alemã revela que sim. Generosidade, virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. Se a definição ainda não tiver ficado clara, a vida de Dona Maria pode ajudar nessa compreensão. 84 anos de idade e muitos sonhos, mas nenhum em benefício próprio. O desejo é que um dia aqui se torne abrigo para acolher os mais necessitados. As crianças, os jovens, os idosos, são igual a Padre Léo, que vão pegar aqueles piores que precisam de ajuda. As mãos cheias de produtos Canção Nova revelam ainda outro sonho, ajudar a salvar almas. Pela Canção Nova, você sabe, né? Para manter ela no ar, né? Como que é difícil, né? E eu estou rezando para Deus abençoado de ela não sair do ar. Recompensa? Ela não espera nenhuma. Poder fazer o outro feliz já é o suficiente. Se todo mundo ajudasse, era um seu aqui na terra. Para o seu José poder servir ao outro, traz um novo ânimo para a vida. Por isso, desde que conheceu a Canção Nova em 2008, faz questão de ajudar. Eu me alimento da Canção Nova também. Então, eu ajudo as pessoas, ajudo a mim mesmo, porque eu acredito que essa obra realmente é de Deus e não de homens, né? E essa felicidade tem explicação científica. Isso foi o que mostrou pesquisa de uma universidade alemã que analisou a atividade cerebral de pessoas que usavam determinada quantia de dinheiro em benefício próprio e as que utilizavam em prol dos outros. A pesquisa confirmou para a neurociência o que, na prática, quem é generoso já sente. Se doar ao outro é sinônimo de felicidade. Existe uma região do cérebro que é ativada quando você tem a atitude, pode ser a atitude mesmo efetiva ou só a vontade de fazer. O desejo, né? Quando você tem isso, você ativa uma região do cérebro que está relacionada com a felicidade. Com a generosidade, a vida ganha outro sentido. E isso faz com que ele tenha uma sensação de pertencimento a uma sociedade, né? Isso gera segurança e também ele, através da doação, encontra um sentido de vida. É tão bom você ajudar alguém e perceber que a pessoa está feliz depois e ela não te dá nada, apenas um sorriso, né? É muito bom. Todo mundo acha que eu tenho dinheiro e eles enganam. Eu tenho a graça de Deus. Que lindo exemplo que Dona Maria nos trouxe. Verdade. Com 84 anos e essa vitalidade toda e com esse desejo de sempre ajudar, né? E tem muita gente precisando da nossa ajuda. Mais de 100 mil brasileiros, por exemplo, vivem nas ruas atualmente. Usados são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Na contramão do problema, tem muita gente disposta a ajudar. No interior de São Paulo, a entrega de alimentos e roupas garantem um inverno menos dolorido na rua. Legumes descascados e picados com muito capricho. A receita é uma das refeições mais tradicionais. Uma panela de sopa quentinha é tudo que a gente mais quer no inverno. Só que nenhuma dessas pessoas empenhadas na cozinha vão provar essa delícia. A sopa de legumes, feita com todo carinho, é para servir moradores de rua da cidade. Uma iniciativa da Thais, a dona do restaurante. Na área de gastronomia há 12 anos, sempre se incomodou com a falta de acesso à comida no Brasil. Eu me coloco muito no lugar deles. E se fosse eu que não tivesse nada e tivesse perdido tudo, família, emprego e moradia? Eu ia dar graça a Deus de ter alguém olhando por mim. Sensibilizados com a ideia, muita gente decidiu ajudar. Doações de alimentos, de embalagens e até de mão de obra chegam toda semana para que o bem fale mais alto. Porque acho que quando alguém se preocupa com eles, acho que eles se sentem bem, né? É muito forte saber que os nossos irmãos lá estão aguardando essa sopa, que é feita com muito carinho e amor. Há algum tempo, o restaurante já é um local que acolhe trabalho social. Aulas de culinária gratuitas são oferecidas aqui. Mas a proprietária sentia que precisava fazer mais. Então, com a construção desse espaço, da cozinha industrial, teve a oportunidade que faltava para começar a alimentar a esperança de quem precisa. Se você não for lá e der esse alimento para ele, ele vai passar fome naquele dia. Então, eu acho que o nosso trabalho é muito importante. 120 marmitas embaladas para a grande missão da noite. Logo, os outros voluntários chegam, carregam o carro e fazem as preces para essa segunda etapa acontecer. Jesus! E lá vão eles para a rua. A zona sul da cidade é a primeira parada. Abrigo da dona Alzenir há cinco meses. Faltam palavras para agradecer ao que recebeu. É um trabalho muito bonito. Muito bonito. E quando aparece uma doação de bom agrado, nossa, a gente fica contente. Próximo destino, a região central do município, onde as pessoas se abrigam em calçadas, da maneira que conseguem. Além da sopa quentinha, roupas, calçados e cobertores são distribuídos. Tudo acompanhado de perto por profissionais, prontos para o auxílio necessário, como encaminhamento para a casa de apoio. Muitas pessoas fazem tempo que não veem suas famílias. E têm vergonha de ligar para os pais, para as mães. Então tem uma equipe que conversa, pega o telefone e informa que eles estão vivos e estão aqui na rua. A chegada até a matriz é o marco do trajeto. No coração da cidade é que a maioria das pessoas em situação de rua se encontra. Local em que a distribuição chega ao fim. E a proposta de matar a fome ganha um sentido a mais. E mais do que um alimento, é o carinho, é a atenção, é o olhar humano para a pessoa. É muito gratificante, porque nós aprendemos sempre. Nós viemos então para dar e nós recebemos. O céu começa a se abrir. Toda a terra te dobrou a ti. Tem gente que pensa que generosidade, bondade e amor ao próximo só se vê no céu. Mas o céu começa aqui, não é mesmo, Lili? É isso mesmo, começa aqui. Lá em Fortaleza também tem o céu, que é a sigla do condomínio espiritual, o Irapuru, onde algumas instituições religiosas desenvolvem trabalhos sociais, junto a crianças abandonadas, adolescentes vítimas de violência sexual, crianças e adultos com HIV, entre outras ações. A unidade de vários carismas da igreja leva a esperança e retorno à vida de muitos internos. Fortaleza, Ceará. De um lado, belas praias. Do outro, o céu. Um espaço amplo, com áreas verdes, onde 22 instituições estão instaladas e realizam projetos sociais. O condomínio surgiu do sonho do antigo proprietário. O condomínio iniciou com a doação da família Saverde Macedo, o seu Benedito Macedo. Ele pediu ao filho dele, que se chama Alexandre, que mora em São Paulo, para ir na fazenda lá em Guaratinguetá, convidar o Frei Hans para assumir essa fazenda. Quando o Frei Hans veio, viu o tamanho da fazenda, que era muito grande, em unidade também com o nosso bispo, Dom José, ele teve a ideia de aqui fazer um condomínio. Entre as instituições está a Casa do Menor, onde são acolhidas mais de 200 crianças, encaminhadas pelo Conselho Tutelar. Algumas em situação de rua, outras órfãos, ou que os pais estão presos. Aqui, elas recebem a atenção e o amor que precisam. Eu acho que a missão nossa, de fato, é ser o sinal visível do amor de Deus por cada um delas. Já na Casa do Sol Nascente, é desenvolvido há 16 anos um trabalho com adultos e crianças portadoras do vírus HIV. Nós temos acompanhamento psicológico, nutricionista, acompanhamento social, acompanhamento em saúde, né, e o acompanhamento familiar e espiritual, que também é um viés muito importante do nosso trabalho. Inácio Júnior, de 26 anos, está há quase dois meses na casa e fala de como o projeto tem o ajudado. Essa casa, para mim, foi tudo de bom que apareceu na minha vida. Estou feliz, está entendendo? Mulheres e mães solteiras também encontram um espaço especial aqui no céu. É na Fazenda da Esperança que 14 acolhidas e 9 crianças têm o apoio e o cuidado necessário. Então, aqui no céu, o céu é como esse útero que acolhe essas mães, mulheres que se perderam nesse mundo e que ajuda a resgatar a vida delas, né, não só delas, mas dos filhos. Depois de anos na dependência química e vivendo nas ruas, Fernanda descobriu a verdadeira felicidade na Fazenda Esperança. Nesses oito anos de craque, rua, né, eu fiquei grávida e passei os nove meses na rua, né, só, não fiz nem o Pernatau nem nada, só usando o craque, né. Na mesa de parto eu pedi perdão a Deus e disse ele que eu queria mudar, né, sabia como, só queria mudar. E ele foi e abriu as portas fazendo esperança pra mim. Eu descobri que ser feliz é simples, né, mas a gente precisa de Deus pra ser feliz. Nesta outra parte do céu funciona o Lar Santa Mônica. Aqui o trabalho é com crianças e adolescentes de 8 a 18 anos vítimas de violência sexual. Neste ambiente elas têm a segurança e proteção que necessitam. Nós começamos a perceber as demandas de tantas crianças em situação de vulnerabilidade, violação de direito e violência sexual. E começamos a sonhar com um ambiente em que essa criança pudesse ter toda a qualidade possível de vida, um desenvolvimento integrado na questão da saúde mental, saúde física, educacional, pedagógico. Além do acolhimento solidário e do cuidado com os mais necessitados, há o desejo de levar Jesus Eucarístico a essas pessoas. É por isso que aqui está sendo construída uma igreja. Ainda falta um pouquinho das coisas pra concluir, mas a igreja que serve já é hoje, que já acontecem as missas diárias, as missas dominicais, como a unidade de todas as nossas comunidades, todo o povo que vive aqui no céu. Vamos falar sobre o Papa Francisco? O que será que ele pensa sobre a arte? Em Roma, tanto na cidade quanto no Vaticano, várias obras-primas podem levar ao sagrado. Quem conta pra gente essa história aí são os nossos correspondentes na Itália, Lísia Costa e Paulo Pereira. Nas pinturas, esculturas ou na arte produzida pela própria natureza, o Papa descobre um lugar de encontro com Deus. Seu jeito de compreender esse universo foi revelado em 2015 em um livro-entrevista intitulado Papa Francisco, a minha ideia de arte. O livro agora ganha um colorido diferente. As obras citadas pelo Papa e sua explicação vão para as telas. Um documentário nos leva neste caminho de beleza e descobertas. O documentário foi gravado num dos lugares em que a fé e beleza se unem de uma maneira intensa, os museus vaticanos. Aqui dentro, a Capela Sistina, que Francisco define como uma Bíblia toda aberta, pronta para ser contemplada. Outras dez obras foram citadas e explicadas. Entre elas, a deusa que amamenta seu filho, que revela a ternura e o cuidado. Neste documentário, nós contamos ao mundo pela primeira vez o que o Papa pensa sobre a arte. Uma arte que seja fonte de evangelização e também que precisa ser um instrumento que contraste a cultura do descarte, que mostre o valor das pessoas e do meio ambiente. Entre seus artistas atuais preferidos está o argentino Alejandro Marmo, que trabalha com materiais recicláveis e promove curso de arte para pessoas com necessidades especiais. E assim, o Papa mostra que, além da estética, a arte pode ter uma função social bem precisa. A maioria das obras está no Museu Vaticano, um lugar que a cada dia ganha mais visitantes. Quem passa por aqui vai sempre encontrar uma fila assim bem grande. São pelo menos 27 mil pessoas que todos os dias querem entrar neste novo mundo. De 40 mil metros quadrados, 7 mil quilômetros de extensão, 12 museus e muita, mas muita beleza. Uma beleza que convida também a aprender a admirar a obra do Criador, a natureza, as pessoas. E assim, revelar através de vários jeitos a bondade de um Deus que cuida de todos os detalhes. Nós buscamos transferir para este documentário, ou seja, com o recurso da imagem, alguns dos conceitos fundamentais apresentados pelo Papa sobre a arte. Ele nos fala sobre esta necessidade de não descartar nada e nem ninguém, e apresenta a arte como um meio para isso. Não precisa mais descartar nada e ninguém. Ainda em Roma, o cardeal africano, responsável pelo setor que cuida do desenvolvimento humano, lançou um livro para falar de corrupção. Quando uma sociedade ignora e pobre, aquela sociedade se empoveriza até a miséria. A corrupção cheira mal, é um câncer, deteriora o coração, é uma conduta antissocial e mina as relações verdadeiras entre as pessoas. Sobre este problema moral, o Papa Francisco não economiza expressões fortes e precisas. No prefácio do livro escrito pelo cardeal africano, Turkson afirmou que um corrupto não olha para o lado e que esse interesse particular é como um veneno que contamina toda a perspectiva do comunitário. Francisco afirma que existem três relações que caracterizam a vida humana e que devemos cuidar para não serem contaminadas. A relação com Deus, com o próximo e com o ambiente. Quando um homem é honesto, afirma, vive com responsabilidade para o bem comum. O contrário disso é uma conduta antissocial, que compromete a relação autêntica com Deus, o outro e o mundo. Em várias partes do mundo se sentem os efeitos de decisões corrompidas pelo egoísmo. Te escolhas por privilégios particulares ao invés do bem comum. Fome, guerra, desemprego. Pessoas honestas que sofrem as consequências de uma corrupção cada vez mais explícita. No livro intitulado Corrosão, Combater a Corrupção na Igreja e na Sociedade, o cardeal Turkson busca explicar um pouco da origem deste mal no coração do homem e do fato de que cada pessoa deve estar atenta em seu agir, já que a corrupção se manifesta de diversas formas e lugares. Para a corrupção não tem nenhuma tolerância, ou seja, não se pode tolerar o mal. Por isso, há um tempo em nosso dicastério, temos nos reunido com juízes, advogados, gente que trabalha diretamente com os efeitos deste problema moral. E a cada dia compreendemos que esse fenômeno não é limitado a alguns países, mas acontece de maneira global. O cardeal aponta a necessidade de leis mais claras e eficazes contra a corrupção, mas explica que o problema requer atitudes que vão além de normas, que alcancem o coração, que vençam a indiferença. Por isso, a igreja tem um papel importante neste caminho. A igreja é uma comunhão. Temos que entender que a igreja é uma comunhão, e quem vive na igreja precisa aprender a viver assim. Não se encaixa no ensinamento cristão nenhum tipo de corrupção, porque é um comportamento que vai contra, que não é digno do que aprendemos com Jesus. No próximo bloco vamos falar de aumento nas contas de energia elétrica. Também tem a reação do mercado de trabalho, que ampliou a oferta de novas vagas de emprego. O repórter Canção Nova volta em instantes. Estamos de volta para trazer uma boa notícia. Quase 10 mil postos de trabalho foram criados em junho, segundo os dados apresentados pelo Ministério do Trabalho. A lenta recuperação acontece principalmente na zona rural. Já nas cidades, muita gente continua atrás de uma oportunidade. A excelente safra registrada em 2017 ajudou a criação de empregos no setor agrícola. 36.827 novas vagas em junho. Quase um terço nas plantações de café de Minas Gerais. É o terceiro mês consecutivo com saldo positivo na ocupação dos trabalhadores, mas num ritmo menor. Em abril foram quase 60 mil empregos a mais e em maio 34 mil. Mas o governo comemorou e estima que as mudanças aprovadas na reforma trabalhista, como a jornada intermitente, o teletrabalho e os contratos parciais, poderiam gerar mais 2 milhões de empregos em dois anos. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Os dados do Ministério do Trabalho mostraram que em junho alguns setores da economia demitiram pessoas. É o caso da construção civil, da indústria de transformação e dos serviços. O resultado é esse. Muitos brasileiros continuam na informalidade. Para enfrentar o desemprego, Lucas vende roupas no centro de Brasília. Só 20 reais, só 20 reais. Vagas de emprego não existem, né? Principalmente você tem formação, tem uma formação, tem duas formações ou mais formações, mas mesmo assim você encontra isso parado, entendeu? Na agência do trabalhador, outros jovens buscam uma oportunidade. Ontem eu fui numa entrevista, tinha mais de 30 pessoas, eu desisti. E tá sendo bem complicado. Eu tava trabalhando porque eu não tinha um determinado curso, aí eles me dispensaram, porque eu não era qualificado pra estoquista, não sei o quê, e aí eles estão sempre dispensando. O secretário do trabalho diz que com a crise foram suspensos muitos contratos do setor público, que movimentam muitas empresas e ajudam a empregar. À medida que os contratos são enxugados, são diminuídos ou são até extintos, essas empresas acabam deixando de contratar ou acabam mandando pessoas embora. Já este economista diz que existe uma melhora da economia, mas que os empregos nas cidades demoram mais para serem recuperados. Para ele é momento de o governo reduzir o déficit público para estimular a atividade econômica. O governo tem que ter um programa e tem que ter uma coalizão capaz de governar, e não uma coalizão simplesmente um casamento de conveniência. O casamento tem que ser em função de ideologias, de projetos, olhando a população, olhando o povo, não olhando os interesses políticos partidários. Aí realmente fica difícil. E agora a gente vai falar de esportes. O mais antigo torneio do tênis mundial tem um novo recordista. Roger Federer confirmou o favoretismo e entrou para a história como o maior campeão de Wimbledon. Ele chega pensativo. Seria a bandana apertada que deixa o cérebro do gênio do tênis mais ágil em quadra? Ah não, é muito mais que isso. Para buscar uma bola assim, é preciso experiência de 36 anos e disposição de adolescente de 15. O croata Silic tentou se levantar, mas uma contusão no pé dificultou as coisas. E nos três sets vencidos por Federer, os sons se repetiam. O nome fácil na voz do locutor e muito aplaudido nas arquibancadas, entra para a história do tênis mundial. Roger Federer é o primeiro tenista a conquistar oito torneios de Wimbledon. Ganhar oito torneios não é algo que você consegue fácil. Além de talento, é preciso ter pai e mãe que te apoiam no tênis desde os três anos de idade, junto com bons treinadores. Eu sonhei, eu acreditei que pudesse, e isso certamente me ajudou a transformar tudo em realidade. Bom, você já deve ter percebido que o café e o pãozinho do dia a dia ficaram mais caros. Secas, inundações, frio, variações do dólar, estão entre os fatores que, no fim das contas, mexem mesmo no bolso do brasileiro. Logo cedo, os brasileiros sentiram um aumento no preço do café da manhã. O impacto veio de forma direta no preço dos alimentos, influenciado por questões climáticas e o aumento dos custos de produção. De janeiro a maio, o preço do café subiu 14,58%. O leite longa-vida, tipo B, teve um aumento de 6,55%. Isso refletiu nos derivados, como a manteiga, que acumula alta de 7,86%. Já o pãozinho de cada dia subiu 0,43%. E não teve jeito, o aumento chegou nas padarias. E a gente está tentando diversificar o mínimo possível, passar, repassar para o cliente esse preço que está subindo no dia a dia. Os clientes já sentiram a diferença. Tudo que você consome no café da manhã, houve alteração, sim, subiu. Em comparação com o nosso salário, que não sobe, os produtos já subiram bem. O café e aquele pãozinho com manteiga de todo dia ficaram mais caros desde o começo do ano. Mas o jeitinho brasileiro sempre tem uma saída e a solução é procurar as promoções. Muitas padarias estão segurando o reajuste dos produtos para manter a clientela. Então a velha e boa pesquisa é a arma para vencer os preços altos. Para evitar o aumento, tem que buscar novas estratégias. Negociar um pouco mais com os fornecedores, buscar produtos mais atrativos nesse sentido, que a gente pudesse também rever um pouco essas nossas receitas e barateá-las. Porque a última estratégia nossa, na verdade, é tentar repassar esse preço ao consumidor. Muitas padarias têm formado, vamos dizer, no seu ambiente ali, algumas mesas com outros produtos. Então isso chama atenção, porque o consumidor passa ao lado, assim, aquele produto destacado e acaba levando mesmo que não estivesse pensando em comprar. Mas aí sim compra por impulso. A expectativa é que no segundo semestre os preços comecem a baixar. Você vai se adequando àquilo que você quer consumir, que a sua família gosta de consumir, com aquilo que você pode comprar. A bandeira amarela na conta de luz está de volta. Isso quer dizer que no mês que vem o consumo de energia vai ficar mais caro. O reajuste nas tarifas foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, alegando que houve custo de geração de eletricidade. 16 contas de luz atrasadas por dois motivos, desemprego e o valor cobrado mês a mês. A doméstica consome R$ 80,00 mensais de energia e para ela está alto demais. Para mim sim, muito. Por quê? Porque, assim, as crianças não ficam em casa, vão para a escola. Agora, na meia de férias, estão em casa. Elas não estão em casa, vem esse valor absurdo, aí complica mais ainda. Fabiana também acha um absurdo o que ela paga pela eletricidade. Três casas com relógio, por isso que a gente vai separar. E está vindo altíssimo, em média de R$ 500,00, R$ 520,00. E a gente fica a maioria fora, tudo trabalhando só à noite. E no mês que vem, a conta de luz vai pesar ainda mais no orçamento das famílias. Isso porque já está em vigor o aumento autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que mudou a bandeira tarifária de verde para amarela. Em São Paulo, a conta de energia vai ficar, em média, 5% mais cara. A explicação para o reajuste na tarifa foi o aumento do custo de geração de energia elétrica. Quando a bandeira amarela é acionada, o consumidor paga, em média, R$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos. Foi assim em abril e maio. Só em junho é que ficou verde. E preço da energia subindo significa pressão sobre a inflação. Tem um impacto, com certeza deve mostrar um impacto aí na inflação de julho, mas é difícil ainda de a gente saber qual será o valor, né? Porque, afinal de contas, cada cidade pode assumir um aumento diferente. Para não ficar no escuro, o jeito encontrado pela Domestika foi buscar uma solução amigável. Mesmo assim, o valor total das contas dá mais de R$ 800,00. Se é um acordo, vou fazer outro acordo que eu não estou com condições de pagar. Está vindo muito alto ainda. Um item de primeira necessidade, que se não usar com consciência e tiver um preço justo, acaba comprometendo o orçamento familiar. Em média, por exemplo, o IPCA utiliza como uma média de 3,3%. Seria um peso de 3,3% no orçamento mensal da família, a energia. Usar cartão de crédito pode facilitar as coisas, mas os especialistas alertam. Esse hábito pode ser arriscado principalmente porque os próprios usuários não conhecem a fundo as regras dessa operação. Parcelinha ou prestações a perder de vista. Em quase todas as liquidações disponíveis no comércio, o cartão é a opção de pagamento. A facilidade que as lojas oferecem é um convite às compras. Cartão de crédito tem? Tem. E utiliza muito ou pouco? Muito. Oito vezes sem juros. Tá bom. Dá para pagar. Tá bom. E quem não abre mão desse conforto tem controle dos gastos? Juro do cartão, por exemplo. Sabe quanto é? Nem imagino. Um estudo do SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, realizado em todas as capitais do país, revelou que quase 60% dos usuários de cartão de crédito não controlam de maneira adequada os gastos. A mesma porcentagem desconhece juros cobrados. Uma falha que não é só dos usuários. Falta a conscientização das instituições financeiras e lembrarmos de que o uso desse valor disponível vai sair muito caro para o seu bolso. Seguir passando o cartão sem planejar pode ser um grande risco. Se ele adquire um bem utilizando o cartão de crédito, mesmo parcelado em até 10 vezes, ele tem que entender que essa parcela compromete o orçamento do mês seguinte. Se organizar financeiramente significa reservar uma grande parcela do salário para as despesas fixas, como casa, carro, água, energia, alimentação. Em segundo plano, entram os gastos variáveis, como os passeios, por exemplo. Estes devem ser bem controlados. Bom, e onde fica o cartão nessa história? Na verdade, não fica. O cartão deve ser utilizado só em caso de emergência. Um brinquedo que não tem nada de inovação tecnológica está fazendo sucesso no meio da garotada. O spinner caiu no gosto de muitos e ficou na mira do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Sempre girando e girando, ele cabe na palma da mão. Pode ser de plástico ou metal. Tem diferentes formas e cores. É o hand spinner, ou girador de mão. O pessoal da escola, eu cheguei um dia de manhã lá, eu falei, o que é isso? Eles falaram, eu não sei o que, eles falaram tudo o que precisavam. Vendo alguns, eu achei um pauzinho, aí eu pedi pra minha mãe. É legal. Tem como empilhar também, colocar um em cima do outro, e girar aquele. Quem gostou dessa diversão simples e sem uso da tecnologia foi a mãe dos meninos. Se deixar, eles acordam, eles nem passam pra dar bom dia. Eles já vão direto pra televisão ou pegam no tablet, né? E esse brinquedo veio pra dar uma distração nessas horas. O brinquedo Sensação do Momento não é exatamente uma novidade. O spinner foi criado na década de 90, pra ajudar no tratamento de crianças com déficit de atenção. Mas só agora, se tornou o queridinho da garotada. Vendido em lojas e camelôs, a maioria desses objetos não tem o selo de identificação do Inmetro. Ou seja, não passaram por testes que o Inmetro determina, tá? Pra que seja seguro a saúde, ao meio ambiente e a criança, né? Pra poder manusear. Com a popularização, o hand spinner foi classificado como brinquedo pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Pelas normas, todo brinquedo é obrigado a passar por avaliação do instituto antes de ser comercializado. A recomendação de uso é para crianças acima de 6 anos. Uma criança, ela pode engolir umas partes pequenas dessa que fica avulsa. Ela pode ter partes cortantes, né? Que pode cortar uma criança, tal, parte pontiaguda, né? O alerta do órgão veio após relatos de acidentes com o produto em outros países. Por isso, é importante verificar se tem o selo do Inmetro. Hoje eu peguei a caixinha pra ver e não tem nenhuma aprovação do Inmetro nesses brinquedos, né? São fabricados na China, né? Já para os irmãos, a diversão nessas férias será criar novas formas de brincar com o spinner. A gente coloca duas pedras de uma mesa no chão e a gente joga um no outro. Qual cair, se for numa mesa, qual cair no chão vai perder. E se for no chão mesmo, qual parar, se for perder. Depois do intervalo, vamos conhecer a pedra onde, segundo a tradição, Nossa Senhora repousou quando caminhava com José para Belém. E a incrível história de uma mulher com 116 anos de vida. Os detalhes em instantes. Viúva, 21 filhos, 18 deles adotados. Dona Maria Benedita, moradora já parecida no interior de São Paulo, é a mulher mais idosa do Brasil. É, e perto de completar 117 anos, Dona Benedita e sua família receberam nossa equipe. A expectativa de vida no Brasil, segundo o IBGE, é de 72 anos de vida para os homens e de 79 anos para as mulheres. Agora imagina chegar aos 90, 100, 110 anos. Dona Maria Benedita chegou lá e está perto de completar 117 anos. Tem muita gente que não acredita, né? Porque você tem que mostrar o documento. Eu tenho até um documento dela que anda comigo. Fala, tem minha avó aqui, 116 anos, 1900. Eles olham o documento, né? Eles falam, nossa, é minha pré, é? É viva ainda? Porque eles pensam que 116 anos, ela está inválida, né? Ela é bem esperta pela idade dela. Bem, entendeu? Bem boa de memória. Completar 117 anos não é para qualquer um. A dona Benedita está quase chegando lá. Dia 9 de agosto tem aniversário nesta casa. Com esta idade, ela é a terceira mulher mais idosa do mundo, ficando atrás apenas de uma jamaicana, que já tem 117, e de uma japonesa, com 116 anos. O passo agora é conseguir os documentos necessários para o livro dos recordes. É tanta burocacia, né? Só para ela estar viva com 117 anos, já era para estar lá já, né? Agora as pessoas não veem por aí, né? O senhor quer documento, quer prova. Agora, o senhor quer a identidade, tem a identidade dela, o registro e a carteira de trabalho. Os filhos contam que dona Benedita sempre foi mãezona e zelava por todos, sem distinção. Ela dava trabalho, mas eu não me dava. Só tinha uma coisa, eu não gostava. Eu não bati. Mulher de fé, deixou de ir à igreja há cerca de cinco meses, por causa da dificuldade de andar. Mas sempre foi de muita alegria e muita festa. Gosto, ela gostava muito de festa, eu acredito, ela ia, não perdi nenhuma. Agora que ela não pode mais. O melhor recorde de todos ela já tem. O amor dos filhos, netos, bisnetos que criou, e na sua simplicidade, ainda faz um pedido a Deus. Pede para Deus melhor saúde e criança para me criar. Boa alimentação, atividades físicas e intelectuais, bons momentos de convivência e políticas públicas adequadas estão entre os fatores que prolongam a vida de brasileiros e brasileiras. A expectativa de vida no país vem crescendo. Veja na reportagem. Quando um brasileiro nascia em 1940, sua esperança de vida era de 45 anos e meio. Na virada do século, em 2000, a expectativa de vida era de 69,8 anos. A cada pesquisa há certeza. O brasileiro está vivendo mais. Eu estou me cuidando bem, eu acho. Procurando os recursos possíveis e estou me cuidando. Eu me cuido muito, né? Graças a Deus. Porque a gente precisa, né? Entre os fatores que influenciam estão as políticas públicas voltadas para os mais velhos e os cuidados com a saúde. Programas para a diminuição da taxa de mortalidade, alimentação saudável, vacinas, antibióticos. E hoje há necessidade de criar espaços adequados para a gente dar conta dessa nova demanda. Viver mais e melhor é o desejo da maioria das pessoas. A boa notícia é que a expectativa de vida no Brasil tem aumentado de forma constante. Isso é sinal de que o brasileiro está mais consciente e atento aos cuidados que precisa ter com a saúde para garantir mais qualidade de vida. Se a gente não cuidar, a gente vai dar trabalho para os outros, né? Enquanto a gente puder cuidar, eu acho muito bom. No dia a dia a gente gosta de ler, né? Bordar um pouquinho. Vai melhorando a nossa autoestima, né? Os dados mais recentes do IBGE são de 2015 e apontam que a expectativa de vida do brasileiro é de quase 72 anos para os homens. Já as mulheres continuam vivendo mais, 79 anos. A gente orienta que a pessoa passe ao médico, né? Tem que passar pelo médico. E aí se o médico prescrever e autorizar a atividade física, a gente encaminha para a atividade física para manter. Proporcionar um envelhecimento ativo e saudável. Então, atividades físicas regulares, uma dieta balanceada, a convivência social através de excursões, eventos durante todo o ano, oficinas de memória, informática. Fatores e motivos à parte, ter uma saúde bem cuidada, do nascimento à terceira idade, garante uma vida melhor e mais longa. A gente quer viver mais. A igreja celebra, nesse mês de julho, Nossa Senhora do Carmo. No norte de Israel, devoção e alegria marcaram a celebração realizada no Monte Carmelo. Haifa é a terceira maior cidade de Israel. Localizada às margens do Mediterrâneo, tem beleza particular. Está nas encostas do Monte Carmelo, citado nas Sagradas Escrituras, sobretudo em episódios ligados ao profeta Elias. Acredita-se que sua visão foi uma prefiguração de Maria, que trazendo Jesus em seu ventre, trouxe ao mundo vida e fecundidade. Aqui se revelou, no final da nuvem, aquela que seria a Mãe do Senhor, a Mãe de Deus, portanto. Aqui é verdadeiramente o primeiro santuário de Nossa Senhora de toda a história. Maria se revelou oito séculos antes de seu nascimento, no tempo do profeta Elias, através daquela nuvem que subiu do mar, que está aqui diante de nós. E depois veio a chuva que representou Jesus Cristo. Na tradição carmelita, o Monte Carmelo é o Monte da Escolha, da adesão à vontade de Deus. É por excelência o Monte de Maria. A Virgem Maria, que muito tempo depois, em 1251, em um período difícil, apareceu a São Simone Stock, padre-geral da Ordem Carmelita. Então ele se colocou de joelhos diante de Nossa Senhora e disse que queria um sinal de proteção para ele e para a Ordem. Então a Virgem Maria entregou a ele o escapulário, sinal de sua proteção, acrescentando que quem morre com esse hábito não irá para o fogo eterno. O Monte Carmelo é, portanto, o coração da festa de Nossa Senhora do Carmo, que foi celebrada com uma missa, no mosteiro Estela Mares, construído sobre a gruta do profeta Elias. Na homilí, o sacerdote destacou a figura de Elias, que confiou em Deus nas dificuldades. E disse que nós, diante das dificuldades da vida, não precisamos ter medo, pois Jesus nos deu Maria como mãe. Nós hoje queremos agradecer a Nossa Senhora e pedir que proteja todas as nossas famílias, nossos moradores, nossas paróquias, nossas instituições, que tanto precisam de paz e reconciliação neste Oriente Médio, perturbado e dividido. Queremos que Maria una todos os seus filhos. Continuamos na Terra Santa. Agora a gente vai conhecer a igreja que conserva uma pedra onde, segundo a tradição, Nossa Senhora repousou quando caminhava com José para Belém. As ruínas da Igreja do Catisma estão no caminho entre Jerusalém e Belém, local venerado desde a antiguidade, porém esquecido por um longo tempo. Hoje, por troco, um sítio a dimenticado. Infelizmente, ficou esquecido e foi mal conservado. Um cativo estado de conservação, um pouco. Conta Padre Eugênio Aliata, especialista em arqueologia cristã. Escavações arqueológicas realizadas há 25 anos revelaram fragmentos de mosaicos, que depois foram ajustados e cobertos para ficarem protegidos. A construção tinha forma octogonal. Na verdade, dois octógonos, um menor e outro maior, em torno de uma rocha e no mesmo nível do chão. A posição de destaque da rocha indica o valor do seu significado. A história que encontramos é narrada em um evangelho apócrifo atribuído a Santiago. O texto narra a ida de José e Maria grávida a Belém. Jesus prestes a nascer, Maria montada no jumentinho, teve duas visões. Viu dois povos, um que ria e outro que chorava. A interpretação é que os que choram são judeus, por não terem acreditado no Messias. O povo que ria representa os cristãos que acreditaram. Cansada da viagem, Maria desce do jumentinho e é levada por José a uma gruta. Justamente essa rocha que recorda esse repouso de Maria, o catisma, que em grego quer dizer lugar onde Maria se sentou. Giuseppe la faz descender e acomodar dentro de uma gruta. Ora, se conserva uma rocha, proprio no centro da chiesa, que credo que seja o recorde último de esse repouso de Maria. Qual é o significado da parola catisma, em grego, o lugar onde Maria se sentou. O estudioso relata que ao redor da igreja existiam capelas decoradas com mosaicos coloridos e preciosos, protegidos por areia que os cobria. Pedras vivas. Segundo a tradição, o lugar que acolheu a Mãe de Cristo e que ainda hoje revela as preciosidades dessa devoção à Maria. A gente encerra o repórter Canção Nova de hoje com o ensinamento do Papa Francisco, que diz que o estilo de vida cristã passa pela cruz, um caminho que leva à alegria, um caminho de humildade, mansidão e generosidade. Francisco ainda afirma que generosidade é ter um grande coração, capaz de acolher a todos, sem condenar e sem se rebaixar as mesquinharias. Portanto, vamos colocar generosidade em nosso estilo de vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Uma semana abençoada para você e a gente se vê no próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.